Música Estamos juntos galera Mais um vídeo Canal clandestino te é B-1-7-9 Diretamente da terra da rainha Nós em Londres 8 e 15 da manhã Temperatura 25 graus Hoje vai fazer calor pra caceta Hoje vai ser daqueles dias bem Daquele dia bem quente Já hoje manhã 4 horas da manhã Tava 21, 22 Eita Saiu pra fora Agora botei a cara pra fora Só aquele mormaço Essa porra desse mosquito Aqui dentro Aí ué Vou embora Um tapa nele Ele vazou Também de rai tem hoje Carguinha Carretinha curta Já vai dando aquela emoçãozinha Pra saber como é que vai ser Como é que vai ser O descarrego Como é que vai ser Black Horse Road Vamos pra cá Abuzão Hoje eles estavam Estou escutando aqui no rádio Aqueles falando sobre esse famoso Brexit O povo já está mais desorientado Que barata tonta Pelo que eu estou escutando As grandes empresas As grandes multinacionais Estão botando pressão em cima Da Prime Minister A Tereza A Tia Tereza A Tia Tia Tereza Que eles estão fazendo Então aqui já começaram A falar em fazer O Hard Brexit Ou seja Sair na tora Sem acordo nenhum E qualquer tipo de coisa Que eles estão pedindo lá Tentando entrar em acordo Com eles Eles estão recusando Então E obviamente A Tia May Lá está No meio de fogo cruzado Ela fica Tipo Ela está aqui no meio Do lado de cá A União Europeia Botando quente Em cima dela Não aceitando nada E do outro lado de cá Está a população E as grandes empresas Que é obviamente As grandes multinacionais E tudo mais E grandes empresas Que dependem De mercadorias Que vêm da Europa Querem saber Que porra Que vai acontecer Tinha um aqui Da Amazon Que falou Então Como é que é Vai ter que pagar Não vai ter que pagar Vamos sair assim Vamos sair assado Vai ter acordo Não vai ter acordo A gente precisa saber Está tenso o negócio Vamos colocar aqui O papelinho Vamos colocar o papelinho A gente começar a procurar Essa obra Está meio zoado O negócio Então Obviamente Sai sem acordo Por aquele pouco Que eu sei De economia Ou melhor Zero Tem o risco De as coisas Aumentarem Tem o risco Não Já aumentou Para caramba Antes do referendo Eu lembrei Que estava pagando 97 centavos De gasolina Bota 1,30 30 centavos Não é muito Mas é bastante Porque aí aumenta o diesel Aumentou o diesel Obviamente aumenta Os bens de consumo Porque tudo é transportado Em cima de caminhão E tudo vem repassado Ao consumidor Depois Muitas coisas No supermercado Eu vi que aumentou Então Aí tem aquela De saber O que vai acontecer Se quando sair mesmo Você vai ter que aumentar Mais Se vai ter Vai aumentar mais ainda Porque aí vai ter os 20% 19% Do Do IVA O VAT O VAT O VAT Que é a taxa de Que é a taxa que tem Para onde que é aqui agora Para baixo ali Essa obra aqui Eu nunca vi nela não Ela é nova Ela é nova Eu tenho essa daqui Para fazer agora Depois eu tenho outra Lá perto de Dover Vocês que seguem o canal Aí vocês sabem High-ten tem sempre Dois giros Uma aqui Uma ali Lá para baixo É melhor Porque não tem trânsito Até para voltar É mais de boa O problema É quando eles dão Uma fora de longe A primeira E a segunda De lá dentro do centro Eu já tinha falado Um monte de vez Que se fosse assim Eu não ia fazer mais O segundo giro Dentro do centrão O povo é burro Para caramba Tinha que estar O primeiro Dentro do centro Que você já vai lá E já tira o centro Do meio logo E a segunda fora Porque depois Aí tem o problema Do trânsito de tarde Black Horse Lane Chegamos aí Na Black Horse Lane E a rua Já é essa daqui Já estou vendo Umas gruas Lá no fundão Lá Isso aqui é uma área Industrial A empresa chama All Around Ah, isso aqui é um É... O caminhão é diferente Se vocês perceberam Ali em cima Tem até um micro-ondas Lá Titio Dave Lá Ele comprou Capitão Boss Ele comprou Esses dias agora Só que não é novo De segunda mão Ele já está aí Com 416 mil Quilômetros Rodado já Olha lá As gruas lá E aí E aí E aí E aí Vai ser aqui? Porque o meu foi lá pra Volvo, né? De novo. Mais uma vez. Colouran. Olha aqui a obra aqui, ó. Vou puxar só um pouquinho pra frente aqui pra ver. Ah, Delirio is this way. Bora. Uh, 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 uh. Abre o portão aí, tio. O meu foi pra Volvo pra tentar arrumar. Pra ver que negócio é ar-condicionado, né? E outras paradinhas que saiu aí também, né? Que... Que precisava arrumar. Como eu falei, 2014 tem micro-ondas, tem... Têm as mesmas coisas. Yes, amigo. Yeah. You have to come all the way in. Yeah. On the end, you're gonna beat you and have a crane, yeah? Okay. Yes, amigo. É que esse negócio é, yes, amigo. E aí, vamos lá. Vai pra sair daqui depois, ah, isso é legal, hein? Hahaha. Hmm. Vai sair daqui depois, vai ser interessante. Ah, não vira ali não, ó Isso aqui vai ser massa, hein Nossa, depois vai ser tudo de ré Olha esse negócio aqui, não gosta desse trem fechado Vamos lá, esperem que vai dar B.O. aqui depois, hein Três horas Três horas e meia esperando que vai descarregar E não tem saída aí pra frente, ó Obviamente Só pra trás Tem que sair esquivando aí um monte de bolas aí agora Deveria ter entrado de ré E agora vai ficar pro lado contrário Tudo pro lado contrário agora, né E aí E aí E aí Ó, passei colado nos tubos ali, ó É foda, hein Aí vai ficar a saída Tipo assim Quebrando pro lado Ponto cego meu aqui E vou ter que manobrar dentro do outro portão lá Pra virar o caminhão, né Como o Grandestino fala Se não é bucha A gente não quer Ponto cego meu aqui Ponto cego meu aqui Ponto cego meu aqui Ponto cego meu aqui Tem minutos Tem minutos, né Tem minutos, né Ok 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 Ok, thank you Ok Caralho, mano Vamos lá Olha o Grandestino Tirando a profissionalidade A primeira já foi Pica Desviamos dos ferros lá Tudo mais Menino rezudo Deixa eu dar o papel pra esse outro aqui Pra ele assinar Usain Vem? E aí que eu tô indo em cima de uma vana ali O cara ainda quer que eu faça a balizazinha ali entre o furgão e a caçamba, pra deixar o caminhão entrar de novo, né? E aí ele vai entrar ele vai entrar e eu vou te dar tudo bem o tempo agora? 10 a 12 10 a 12 10 a 12? 11 a 12? 10 a 12? 10 a 12? 10 a 12? 4 horas, hear me I don't, it's not my problem you know that, yeah? it's not your fault you just want to sign it? yeah yeah, hold on I'm gonna put 8.30 8.30 here we go it's yours thank you very much yeah put one more time on ah come on come on come on tem que sair tudo de ré porque tem outro caminhão descarregando aqui não vai dar para nem entrar ali também tem que voltar lá na rua todinha de ré tá gravando esse troço? tá, oi eu falei menino rezudo ó eu queria entrar aqui ó, tem um caminhão lá foda hein hahaha hahaha esquiva um carro ali agora um avan e um carro tomm ó o que ó ó ó ó ó Lá de dentro, até aqui fora, tudo de ré. Ok? Sim, obrigado. Tchau. Ah, moleque doido. 33 graus agora. Lodo está pegando fã. Lá está aí, tudo de ré, bonitinho, beleza, esquivando tudo ali na moral, na paz, assim. Estilo clã de estilo Channel. Estilo do jeito que a galera gosta. Como vocês sabem, isso não é bucha. Nós não queremos. Opa, sem cair tudo aqui aí. Opa, vai cair tudo aí. Agora vamos voltar lá para pegar mais uma carga para mais uma aventura. Agora lá na cidade de Dover. Porra! Se quebrar a moto que a gente não vê como é que é. Lá na cidade de Dover. Bom, galera, está aí, mais um vídeo aí para vocês. Quando a gente sai de lá, hein? Diretamente da terra da Tia Beth, Londres. Para a Jolanda aí dentro, que é outro caminhão, né? Aqueles aqui, ó. Vamos lá, correr lá para pegar mais essa outra aí, para a gente fazer mais um capítulo aí com vocês. de novela para macho, um oferecimento mijo de égua. Bebo você também o seu mijo de égua. A bimboquinha aí foi apertada. Vamos ver se a próxima vai ser do mesmo modelo. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fuma! Tchau, tchau!